Caralho, camisa feia! Rapaz, rapaz, a minha boi feia assaltou aí, ó! A minha do Japão aí colorado, rapaz! Camisa feia é essas que a gente separou pra vocês! Chama a vinheta! Faça o cachorro, beleza? Eu sou o Edu! Eu sou o Pepe! E hoje, as camisas mais feias do futebol! Porque, ó... Estamparam nossas caras nas camisas? Não! Graças a Deus! A gente não ia vender uma! Ia ser puta gato, cara! É verdade, a gente é bonito! Mas... Por que a gente vai aproveitar esse gancho já? Essa semana aqui... A gente pegou esse vídeo porque a gente se inspirou! Porque aí a Umbro fez várias camisas inspiradas... Algumas muito bonitas! Nações que vão disputar a Copa, muitas bonitas! Mas... Teve uma homenagem pra Espanha aqui... Que aí o Atlético Paranaense... Vou falar direito o nome, Atlético Paranauê! Ficou, ficou zoado, hein? Ó... Mas vou falar uma parada! Põe os memes! Os memes que eu gostei! É! Gostei do Serenata de Amor, Eduardo! Do Ronald McDonald! Ronald McDonald! Mas enquanto tá passando os memes, eu vou explicar! Nenhuma camisa hoje em dia é aprovada sem que o clube fale! Ok! Ou seja, o clube depois lá... O Atlético foi lá... Não vai vender! É! Tô puto! Tanto vai vender, Eduardo? Tem na Fute Fanatis! Você quer, Eduardo? Ó, vou te falar! Compra porque depois de virar... Vai ficar caro! Vai ficar caro pra caramba! Vai! Daqui uns 5 horas a camisa tá valendo mil reais! Anota o que eu tô falando! Você acha que a gente pode pegar pela zoeira? É, eu vou pegar! Vou pegar pela zoeira! Camisa de colecionador, pela zoeira, eu vou pegar! Os dois ficam combinados! Os dois tem que comprar aquela bosta! Beleza! Tá bom! Fute Fanatis! Melhor loja! Também tem as piores camisas! Não só a boa! Tem a pior, mas tem as melhores! Tem também! Vai! Lique a descrição no primeiro comentário! E voltando! Hoje não vamos nem cortar! Vai na paulada! Eita! Hoje a gente pegou aqui 10 camisas horrorosas! Uhum! 5 de clubes brasileiros! E 5 no mundo! Isso! Beleza! E aí? Essa daqui não vai contar! Essa aqui não tá nem na lista! Não! Essa aqui não conta porque ela é uma homenagem quando o Roberto Gomes Bolaens morreu e sem jogaram! Você não sabe quem é o Roberto Gomes Bolaens? É o Chave Chapolin! É o Chave Chapolin! Certo? Isso! E aí cara! Ficou comemorativo! Então nem jogaram! Então a Dota Atlético Paranaense não tá nem na nossa lista! Beleza! Essa aí é só tipo bônus track! Então vamos começar lá! A primeira do Brasil, Eduardo! Foi do Brasiliense! Meu Deus! Em 2010 o Brasiliense fez uma camisa! Vamos entender o contexto? Vamos homenagear o Rock! E aí tinha uma chaveira! Tá aí na tela! Não faz sentido! Essa foi muito feia! Camisa feia! Muito feia! Não! Então! Você não homenageou o Rock! Você ofendeu os mortos! E você ofendeu o Torxador Brasileiro! É! Torxador Brasileiro! Não é feia! Se aconteceu mesmo tá aí na tela! Aconteceu! Só não lembro o ano! Eu acho que é o Madureira! Mas ou camisa feia! Nada contra a sua coisa política aí! Agora você quiser! Mas é porque a camisa é feia mesmo! E não tem nada a ver! Pulando pro mundo pra não falar que só brasileiro é bagulho! Não! Você acha que brasileiro... Todo mundo... Porque brasileiro... Todo mundo fala! Brasileiro é zoeira! É! Pra fazer camisa mais... Não! Sabe o que aconteceu? No país do 7x1! Na Alemanha, parça! Você acha que não? O Munique em 1860... Super tradicional! Em 2010! Eles fizeram uma camisa pra homenagear a história do clube! Só que aí eles botaram tipo na camisa estampada umas fotos... Vários momentos da história! E a camisa ficou uma bosta! Ficou uma bosta! Uma bosta! Horrível! Mal feita! Olha! Não adianta ser marca boa cara! Não! Se o contexto do bagulho é mal feito... Pode ter qualquer marca ali! Pode ter culpa também né! Porque o dirigente fala... Eu quero porque eu quero fazer isso aí! É! O povo vai adorar! É! Ficou uma bosta! Ficou horrível! Voltando pro Brasil! Em 2012! O Vascão da Massa... Fez uma camisa azul com uma cruz lá! Cara ó! Vou falar pro cê! Eu não sei! Parecia aqueles... Sabe quando cê vai no... Aquela confecção de bairro? É! Vai na confecção e fala assim... O time da minha rua vai fazer um... Vai jogar um campeonato? Vai! Aí o cara da padoga vai pagar os uniformes? E eu tenho um sobrinho que mexe em photoshop... Nossa! Ele fez essa camisa e ficou muito bonita! E aí saiu a camisa do Vasco azul! A pena eu te fez essa camisa... Ficou horrível cara! Não é porque tem uma cruz, não é nada! A Camila... O desenho da Camila... O design... Parece pano... Pano podre! Ficou uma bosta! Ficou horrível cara! Você que é Vasco, ele me perdeu! Tá pior que a da Diadora esse ano... Que é a transição lá! É! Os caras fizeram um panão lá... Botou os desenhos... Tipo o desenho no papel! Ficou horrível! Ficou horrível! Foi o ano do Vasco! É! E por não falar que o Vasco cagou... Eu acho que esse aqui foi mais cagado que o Vascão hein! Na Itália tem um time que se chama Redina! Aí a Redina falou... Pô! Por que que eu estou assim? Nosso time só tem caraparu! Aí eles fizeram tipo a camisa vermelha aqui... Vinho forte! Só que com o desenho do corpo dos homens! Tá ligado? Com os musclão desenhados! Ficou até o manelo! Ficou até a tetinha! A tetinha lá! Tá ali na tela! Você tá vendo? O riposco feio! Não tem explicação! Ficou uma bosta cara! Não tem nem o que falar... Pô! Nossa! Tipo... Não tem design! É uma foto do cara! Imagina o cara... Que foi tirar essa foto e ficou... Hum! Nossa! Nossa! Hum! Que corpo! Parece aqueles avental... É! Aqueles casais jovens compram hoje, Eduardo! Aquele avental com um tanquinho de churrasco! É! É um avental de churrasqueiro do futebol! E aí o cara fez uma camisa! Puta que pariu! Que coisa fina! E agora em 2017 aqui no Brasil também! Respeita! Acho que foi inspirado na mente de Eduardo! É! E aí foi lá... Olha que eu desenhei as camisas bonitas! Teve um time! Foi o Elasio? Foi o Elasio ou o Napoli que fez uma... O Napoli! Com a camisa camuflada e o Santos falou... Vou fazer igual! Boste! Ficou uma bosta! O Santos lá em 2017... O do Napoli ficou uma bosta! Em 2017, conhecido como o ano passado... Isso! A do Napoli ficou uma bosta! A do Santos também! Porque ele foi... Não! Porque o Santos foi falar... Eu vou copiar igual! E copiou porque ficou feio igual! Nossa! Aquilo tá uma bosta! Nossa! Quero também! Acaba... E por você ver... Tanto o Santos aprovou a arte... Que os caras usaram o uniforme! Botou pra vender! Compra na FUTFANASCA, Eduardo! Tem lá! Não tem essa? Não tem, graças a Deus! Então compra! Fala que você vai comprar! Não tem! Já vou comprar do Atlético, né? Mas você vai comprar? Só as do Atlético já tá bom! Só as do Atlético já tá ótimo! Tá bom! A gente pode ir com as do Atlético em eventos! Nossa Senhora! Vai ficar marcado! O cara com a camisa do McDonald's! Vamos pro McDonald's! Beleza! Mas essa camisa do Santos do ano passado é feia demais! Essa preta! Não dá nem pra se esconder camuflado de vergonha! Não! Você não camufla! Porque o camuflado é verde! Anos 90, meu amigo! Voltamos um pouco! Não é só recente! Os anos 90... Eu vou te explicar! Porque anos 90... Os designers... Os cara tava meio... Chapado! Eu acho que tava tudo ácido! Tava tudo ácido! E os anos 90, em si... Tem vários uniformes feios! Tem! Todos os times, principalmente os ingleses! Em brasileiro também, viu? Todos os times tinham um uniforme feio! E tipo, tava na moda o uniforme feio! Mas aí chegou o inglês lá... Aí tem o tal de Rul City! Inclusive eu acho que está na segunda divisão hoje! Joga sempre a primeira! A primeira da igreja! É! Vai e volta! Mas aí... Pô! A camisa do Rul City tradicional é um amarelo, né? Quase laranja e um preto! Qual que é o lobo? É o Trig! É o Trig! E aí... E como que é o Trig? Ele então! Tudo manchadinho! E aí resolveram homenagear quem? O Trig! E aí fizeram a camisa de oncinha! Pô! De Trig, né? Não! Mas ali é a oncinha! É! Porque os Trigs ficaram tristes! Rapaz! Podia ser um tigre albino! Não! Ficou feio! Nossa Senhora! Mas eles já estavam até vendo que a mulherada hoje usa tudo oncinha! É! Estampa animal! É isso! A do Santos ficou feia! Mas ó! Do Rul City! Bate a do Santos e tá dando uma surra! Será que alguém já fez uma de cobra? Nossa! Deve ter! Deve ter! E também em 2010, um ano abençoado pelos designers de camisa! Nossa! O Mengão fez uma camisa! Amarela com azul! Nossa Senhora! Pra homenagear a história! O povo ficou puto! Nossa! Na época hein! Lembra? O que que eles falavam? Que era o aqua louco do... Mano! Sei lá! Era zoado! Muito feio! Parecia o marinheirinho! Não! É muito feio! Roupinha do Kiko! A camisa tradicional nas faixas do Flamengo! Porém mais finas as linhas! Tipo essa aqui ó! Só que umas linhas mais finas! Azul e amarela! Pra não mudar né! Nossa! Essa foi feia! Nem é por mudar! Eu não acho que tem que ser... Eu acho! Muita gente fala! Tem que ser tradicional! Não! Tem que ser a petalistrada! Não! Eu acho que tem que inovar mesmo! Tem que ser que nem o Barcelona! Cada ano é um uniforme diferente! Na Europa quase não tem tipo... O Real Madrid! O ano é roxo! Outro é preto! Outro é verde! Vai mudando! Não pode cagar muito! Não! Mas aí o Flamengo foi! Cagou! Sentou em cima! Pegou e escreveu... Loser na cara! Cocôzão! Gostoso! Lembra do Afonso Alves? Lembra! Aquela tranqueira que conseguiu convocar pra Seleção Brasileira! Conseguiu! Conseguiu! Tá! Mas ele jogou num tal de Riríven! Riríven! E esse time... Da Holanda? Ele fez 37 gols em 34 jogos! Ele foi... Esse ano dele foi espetacular! Foi! E ele foi pra Seleção! Porém o uniforme desse time é horrível! Não porque ele é um uniforme tradicional branco e azul listrado! Bonito! Porém... Na camisa tem uns corações desenhados! Parece que é camisa de motel que você ganha no motel! É! Horrível cara! Esses corações... Pra que esses corações? Que tinha que dar um coração em campo! Hotelzão lá! Traga sua mulher pra comer! Coração na ponta da chuteira! Traga sua mulher pra comer aqui! Pois é! Horrível! É um restaurante? Tosco! Mal feito! Sei lá! Riríven! Parabéns pela... Cafora! Por favor uns beijinhos! Você pensou que eu sou parcial igual o Eduardo? Não! Eu sou imparcial! Peguei aqui uma camisa do Corinthians! Pô! Mas eu tinha do Santos! Do ano de 2000! Mas eu que escolhi! Senão você não ia por! Tanto que eu falei e você falou... Não! É linda! Maravilhosa! 2010! O ano maldito das camisas! O Corinthians fez uma camisa! Centenário! Centenário! Cara! Foi a camisa com... Parecia um pano de caixão! De fundo de caixão! Preta! Com uma cruz roxa! Essa aí! Tanto que... Ah! Tem uma camisa roxa do Corinthians! A roxa achava legal! Pois é! Mas essa daí calharam! Nossa! Fala que era a cruz de São Jorge! Sei lá que porra é aquela! É pano de caixão! É igual a espada de São Jorge! Que é um fininho aqui! Mas tudo que faz com... É não sei o que de São Jorge! Né? É o sapato de São Jorge! É a São Jorge! É o cocô de São Jorge essa camisa! Puta camisa feia! 2010! Parabéns 2010! Agora essa camisa aqui! Essa aqui é? Tem tantos adjetivos pra ela! É a champion! O time chama Colorado Carribles! Carribles! Eu vou botar essa foto na tela! E vou embora! Tchau! Você fala pra mim aí nos comentários o que é essa camisa!